Fala Geeks, beleza? Eu sou o Marcelo e esse é o canal Laro dos Geeks e hoje eu estou trazendo mais um unboxing de games para vocês hoje eu estou com um jogo que eu estou querendo comprar faz tempo que é o Final Fantasy Day 1 Edition Ok, então eu já tirei o plástico porque vocês viram no outro vídeo que foi aquele inferno, aquele parto para tirar o plástico está aqui o joguinho, então vou mostrar para vocês eu paguei R$ 250,00 nesse game essa aqui é a edição Day 1 que é a edição que ela tem o jogo completo mas ela não vem com o filme, não vem com nada que são as edições que tem outras edições que são a Deluxe que são as edições mais completas do jogo, certo? a minha edição, como eu só quero jogar eu comprei a edição mais simples aí a gente tem o jogo a gente tem o filme onde a gente pode comprar, ver no Netflix eu vou procurar onde é que eu posso assistir esse cara porque um amigo meu me falou que eu tenho que assistir o filme antes de jogar o jogo para entender a história então essa aqui é a edição bem simples é a edição que já é a edição do jogo tá aqui a parte de trás legal então beleza vamos ver o que ele tem de encarte lembrando que o Final Fantasy XV é um jogo que tem sido aguardado eu joguei a edição platino achei do demo achei bem interessante mas a partir do momento que começou a luta porque aquele moleque lá com aquele cachorro aquele bicho, aquela raposa lá parece o Pikachu não gostei muito daquela parte ele achei meio nada a ver com Final Fantasy e depois que apareceu aquela batalha eu achei animal mas como os reviews tem sido muito bons e eu vi alguns gameplays eu achei muito legal eu fiquei bem interessado em comprar o game então aqui a primeira coisa que a gente tem dentro dos encartes é o termo de garantia então o termo de garantia aqui é bem legal simples aí aqui eles já tem para a gente incrementar a experiência que eles falam ali é para a gente assistir o filme eu vi um pouco desse filme eu achei a animação muito legal muito bonita, assim, realista então eu acho que já tem no Netflix não tenho certeza eu vou dar uma olhada não sei se é o mesmo aqui eu ganhei da Day One uma arma de DLC que é essa arma aqui eu preciso desse serial não usem esse serial que eu já cadastrei só para avisar e aqui a gente tem o manual mesmo do Final Fantasy onde na verdade não é o manual agora que eu vi são as assinaturas dos desenvolvedores thank you for your sport então o que acontece aqui eu acho muito legal esse reconhecimento para os desenvolvedores porque eu sou desenvolvedor de software e é muito legal quando o produto final tem o reconhecimento de cada um aqui eu acredito que seja os desenvolvedores depois eu vou pesquisar qualquer coisa eu corrija muito legal mesmo bem interessante bonito atrás com essa capa que fica na PSN é legal é isso mesmo From the Final Fantasy XV Team então deve ser dos desenvolvedores e do time que desenvolveu o game aqui a gente tem a mídia legal sempre apanho para tirar essa mídia aqui bem limpinha bem bonita isso aí então é isso galera aqui a gente já já fez o unboxing agora eu vou assistir o filme com a recomendação do meu amigo e depois eu vou jogar o game espero que vocês tenham gostado desse unboxing mais um em breve eu volto com outros unboxing aí e valeu muito obrigado em breve a gente vai ter vídeo aí da Playstation Experience só aguardar obrigado